... ao vivo do ponto do resgate, onde desde ontem nós mostramos esse cavalo se equilibrando na pontinha do telhado. O Flávio Fachel mostrou mais cedo a saída dessa equipe de resgatistas. Então, ele está com estratégias possíveis em análise e ainda saúdo. Conseguiram, gente? Deitaram o cavalo e ele deitado ali contido. Legenda Adriana Zanotto